O Fernando Corrêa Marques pede. Esse? É o dia todo. Até dia Santos. É dia Santos. Olha, não sei se é dia, mas é palco santo com o Fernando Corrêa Marques. Vamos, Fernaldinho! Quando passas por mim a vida tem muito mais sabor Pois o mundo a sorrir e a malta toda a falar de amor Desta miúda mais gira que um dia eu já conheci Quero ficar contigo e tu já deste cabo de mim Sim, agora eu sei que tu também pensas assim Também vou-te dizer que ando louco longe de ti Quero ficar contigo Ai, 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 ai Quero bailar contigo Ai, 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 ai Quero dançar contigo Ai, que grito de emoção Na terra, abraça e mexe Ai, 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 ai Quero ficar contigo Ai, 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 ai Quero bailar contigo Ai, 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 ai Quero dançar contigo Ai, que louca sensação Agarra, abraça e mexe Ai, 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 ai Opa! Ahá! Quando passas por mim a vida tem muito mais sabor Pois o mundo a sorrir e a malta toda a falar de amor És a miúda magia que um dia eu já conheci Quero ficar contigo Ai, tu já deste cabo de mim Sim, agora eu sei que tu também pensas assim Bem, vou-te dizer que ando longe de ti Quero ficar contigo Ai, 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 ai Quero bailar contigo Ai, 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 ai Quero dançar contigo Ai, que grito de emoção Agarra, abraça e mexe Ai, 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 ai Quero ficar contigo Ai, 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 ai Quero bailar contigo Ai, 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 ai Quero dançar contigo Ai, que louca sensação Agarra, abraça e mexe Ai, 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 ai Opa Ah, ai, 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 ai Quero ficar contigo Ai, 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 ai Quero bailar contigo Ai, 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 ai Quero dançar contigo Ai, 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 ai Agarra, abraça e mexe Ai, 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 ai Quero ficar contigo Ai, 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 ai Quero bailar contigo Ai, 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 ai Quero dançar contigo Ai, que louca sensação Agarra, abraça e mexe Ai, 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 ai Agarra, abraça e mexe Ai, 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 ai Ai, quero ficar contigo